12 horas e 39 minutos, vamos às notícias de Brasília, que a gente tem correspondente em Brasília, que a gente é boçal. Vamos lá trazer informações sobre a aprovação no Senado da partilha dos recursos do mega leilão do pré-sal. Estado e os municípios do Amazonas devem receber cerca de 700 milhões de reais. Olha que boa notícia. Põe no ar pra mim. Pela manhã, a discussão foi na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O relator do texto, o senador do Amazonas, Omar Aziz, não fez mudanças na proposta que veio da Câmara. A ideia, segundo o parlamentar, era agilizar a aprovação da partilha. Nós mudarmos essa legislação a partir desse primeiro PL que nós estamos aprovando aqui no Senado, que já foi aprovado na Câmara. O projeto vai destinar 30% do que a União arrecadar com o mega leilão do pré-sal para estados e municípios. O Amazonas deve receber cerca de 700 milhões de reais. O grande debate hoje na comissão foi em torno de uma proposta que ampliaria a parcela destinada aos estados do Norte e Nordeste. O argumento, utilizado pelo senador que fez a sugestão, é de que o acordo aprovado na Câmara beneficiaria o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste. Mesmo assim, a ideia não foi para frente, mas a partilha foi aprovada por unanimidade. É a primeira vez, eu não afirmo com segurança, mas tenho quase certeza, que o governo federal decide distribuir riqueza. Porque, na realidade, se o executivo quisesse, ficava com todo esse dinheiro e resolveu distribuir com os estados. E o Amazonas foi contemplado, assim como todo o estado do Norte e do Nordeste. Se você perguntar, poderia ser melhor a divisão? Poderia, a gente sempre quer mais. Mas do jeito que está, foi de bom tamanho. Depois de um acordo, o texto seguiu hoje mesmo para o plenário da Casa. Aprovado no Congresso, a partilha precisa ainda da sanção presidencial. E, olha, por falar em sanção presidencial, o presidente Jair Bolsonaro regulamentou um decreto para trabalhos temporários, os trabalhadores temporários. Entre os direitos desses trabalhadores estão o de receber benefícios da Previdência Social e FGTS. Quem traz os detalhes é a Samara Maciel. Bom dia para você que acompanha o Seis Horas Notícias. De acordo com a norma, esse trabalhador temporário tem os mesmos direitos de salário, de remuneração mensal, que um funcionário que está na mesma categoria dentro dessa empresa. Ele também tem direito a receber FEI, FGTS, benefícios da Previdência. Também tem direito a receber seguro para acidentes de trabalho. Olha, a jornada diária deve ser de 8 horas e que pode também ter um acréscimo aí se houver necessidade do contratante. Mas essas horas extras, elas vão ser remuneradas com valor de 50% de acréscimo. E quem trabalha à noite, o acréscimo mínimo é de 20%. Mas, olha, é importante ressaltar para você de casa que esse contrato temporário, ele precisa ser documentado. Você precisa comprovar o trabalho e o acordo que foi feito com a empresa. O acordo verbal, ele não vale. Mariana, volto com você ao estúdio. Obrigada, Samara Maciel. Não vale nada que é verbal. Tem que estar tudo preto no branco para poder você levar para a justiça em caso de necessidade. Então tem que estar lá preto no branco para poder ficar lá comprovado realmente o serviço que foi prestado e as condições do trabalho para que o trabalho temporário seja caracterizado. A empresa de processamento de dados do Amazonas quer o apoio dos deputados estaduais para a conclusão do projeto Amazônia Conectada do Governo Federal. Entre as metas está levar a internet para o interior do estado. Vamos ver. O diretor-presidente da empresa de processamento de dados Amazonas, Prodan, Guilherme de Moraes Silva, apresentou durante sessão de tempo da Assembleia Legislativa do Amazonas projeto de ampliação da rede de telecomunicação que visa atender a região amazônica. A começar pelo Amazonas, com serviço de rede de dados para o interior com a mesma qualidade da capital. A instalação da infraestrutura de telecomunicação apresenta um orçamento de um bilhão de reais. 500 milhões de reais deste orçamento será repassado pelo governo do estado. Segundo o diretor-presidente da Prodan, o valor destinado pelo governo não sairá dos cofres públicos. será repassado por meio de captação de recursos. Além de nós idealizarmos o projeto, atuarmos na instalação, nós estamos atuando também na captação de recursos. Em nome do governo do Wilson Lima, nós já tivemos reuniões com a bancada do Amazonas, a bancada federal. Tivemos com os oito deputados federais e os três senadores lá levando carta para pedido de emendas impositivas e emendas de bancada, no valor de 60 milhões para que a gente possa investir no projeto. Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da ALEAM, deputado Serafim Correia, aprova a iniciativa. Bom que a Amazônia fique inteiramente conectada. Hoje os municípios do interior têm muitas dificuldades na conexão. Se até em Manaus nós sofremos, você imagina no interior. Portanto, essa é uma boa notícia. A sessão foi uma proposta feita pelo deputado Adjunto Afonso. Tem essa possibilidade, nada mais justo do que convidar aqui o diretor do Prodã, que é quem vai coordenar esse trabalho a nível de governo. Falando mal de mim isso, pessoal. 12 horas e 45 minutos. Vamos encerrar nosso programa! Vamos encerrar nosso programa! Vamos encerrar! Vamos encerrar! Vamos encerrar! A gente vai encerrar! A gente vai acabar agora! O programa da comunidade acabou! Mas você que está aí do outro lado não vai embora não. Tem ainda a programação aqui da TV em Tempo, SBT Amazonas, mas amanhã a gente está aqui, às 11 horas. Tchau, pessoal! Fique agora com o Fala Amazonas!